Olá seja bem vindo ao nosso canal se você gostar desse vídeo se inscreva dê o seu like, dê o seu gostei, hoje nós viemos aqui na cadegue, nós nunca tínhamos vindo aqui, então nós viemos para conhecer, a cadegue fica aqui no Rio de Janeiro, em Benfica, é um galpão, é um mercadão grande que não tem só flores, tem bastante flores, tem frutas, legumes, bacalhau, então nós viemos pelas plantas, a gente quer dar uma olhada, nesse lado de cá já tem várias lojas de plantas, esse lado de lá tem galpão de plantas, é um hotel que não tem muito distanciamento não, eu vim, eu gostei no lugar de ter esse distanciamento, a gente quer ficar sem medo, sem respeito, mas vamos ver né, nós ficamos aqui agora, vamos caminhar juntos? ali é uma loja que eu quero olhar, mas eu estou achando que tem muita gente, né, e aí o distanciamento é difícil, aí a gente não vai, a gente não vai arriscar, a gente vai aonde der para a gente ir, tá? aí vamos mostrar para vocês o que der, olha a entrada da loja, está muita gente aí na entrada, a gente ir para lá e para cá, o tempo inteiro, então vamos vendo, vem cá, então vamos ver que fora não essa aqui, olha que diferente, essa alfídea, essa é a cor dela natural, é o fídea, olha lá, o broto, bromeleas, olha aqui são bromeleas, bromeleas, tem parte aqui, olha, bromeleas também, bromeleas, também bromeleas, olha que interessante, essa bromeleas, bem cheia aqui, olha, olha, vamos travar a janela, olha, a bromelea também é o fú de ferrugem, olha, essa é de direção, olha, vê se você consegue, é uma bromeleas. Rosa, rosa, florosa. Olha que rosa, velho. Olha que rosa, lindo. Nossa, que rosa! Tem que não ver com esse bairro, mas olha só! Esse rosa é linda demais! Olha essas aqui, essa é muito bonita e não é tão cara, essa tá 19, né? Nem aquela ali tá cara, pelo tamanho, pela beleza dela, nem ela tá cara. Agora essas ali são caras. Essas amarelinhas são muito caras, são muito de baixo. Olha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o preço. R$69,00. R$69,00. Olha aqui. Nossa, que bonito. Olha a rosa natural ali também. Olha. Olha o tamanho do que está ali. Olha o tamanho do que está. Mandaparu. Esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui é Mandaparu mesmo. Esse aqui é Mandaparu mesmo. É Mandaparu. R$120,00 esse grandão. R$120,00? É R$120,00. R$120,00. Essas aqui são aquelas que tem lá em casa. Olha o nome dela. R$120,00. 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 É. Esqueci o nome dela em casa. Olha o rabo de macaco. Rabo de macaco. Olha o rabo de macaco. R$35,00. Olha o rabo de macaco. Olha o rabo de macaco. Tem muita rabida, né? Olha essa suculenta. Calandiva. Não, calandiva é essa daqui sim. Ela dá uma bonita, hein? Calandiva é essa aqui, a mini calandiva. Cadê a calandiva? Calandiva é essa aqui, ó. É mini. Tem ela grande. Essa aqui é a mini. É pequenininha. R$3,00 cada rabinho desse. Aqui é a árvore da felicidade. Essa aqui é a árvore da felicidade macho. Né? Que tem a feia. Essa aqui é a macho. Olha o suculento. Cada potinho dá 5 rabos. Olha, essa daí é a macho. A árvore da felicidade. Aqui estão os cápitos, ó. Olha que lindinho. Olha essa orelhinha de Mickey como tá tão perfeitinho. Olha essa daqui, ó. Olha. R$5,00 cada uma. São lindas. Tá mais em conta do que nos outros lugares. É. Essa daí? Pelo menos. Bastante. Aí tem pequenininha, tem grande. Ó, essas menorzinhas só R$2,00. As menorzinhas, ó. Essas aqui são legais de comprar várias e fazer arranjo. Fazer, né? Leva efeitos pra... Num vaso só, né? Comprar várias dessas e faz um arrozinho. R$2,00. Pimenta. 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 Pessoal. Peraí, peraí. Olha o girassol. Tá lindo, né? R$20,00. R$20,00. R$20,00 cada girassol. Uma coisa que eu gosto muito também é da tulipa. Olha a tulipa. Eu acho a tulipa lindíssima. Cada tulipa dessa, ó. R$20,00. Linda, né? Uma dada de presente em aniversário. Tulipa é perfeita. R$4,00 aquela ali, ó. Bonita aquela planta. Essa é a Calândia. Aquela outra que nós lançamos era a Mini Calândia. Essa é a Calândia um pouquinho maiorzinha, ó. Branca. Essa tá R$4,00, ó. Não tá caro não, né? Tá R$4,00 o rodinho, ó. É. Ó. A Calândia. Violeta. Violeta? São violetas. R$5,00 cada violeta. A violeta é sempre muito linda, né? As flores delas. Cada um. Olha isso daqui. Que coisa mais linda, olha. Tá rajada. Isso aí tem o Calândia também. Peperonia. As peperonias que lá em Cabo Pelinçado. Aqui, ó. Quero ver se eu consigo comprar a ruta. Olha só que vazão bonito de a ruta. Essa ruta diferente, essa ruta. É um vazão grande de a ruta. Olha só. Vê. Vê a folha dela. Olha a ruta. A folha dela é diferente, gente. Mas é a ruta. Sim, mas é diferente. O cheirinho dela tá um vazio grande e bonito, né? Hã? É um vazio grande e bonito. Mas é a ruta mesmo? Olha o cheirinho, velho. Mas eu não tô conseguindo sentir cheiro. Um dela é maravilhoso. A ruta, ó. 25 cada um. Agora vamos ali atravessar a rua, que tem aquela loja. Vamos dar uma olhada naquelas lojas. Depois a gente pega aquela outra que é maior. É. É. Também é outro lugar, né? Sem máscara. É. Tem gente sem máscara. É. É ruso de ficar ali. Olha lá. Fizeram um corredorzinho ali, que eu não vou passar ali. É ali, ó. Eu não vou passar ali. É. Tem gente que tá muito difícil. É ruso aqui, hein, Dilma? É ruso, hein? É ruso, hein? É ruso, hein? Vou sair, mas calma aí. Nossa, olha só. Olha só. Olha, que lindo, hein? Olha, olha. Cadê? 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 Não vai tirar filmar isso aqui. Ai! Vem cá, cebola! Olha, que lindo, hein? Que lindo, hein? Que lindo. Tira o dedo daqui, né? Tira o dedo daqui. E como é que tá esse bacalhau, Dilma? É branquinho, hein? É. Bacalhau, Dilma. Vê o bacalhau aí, Dilma? É, são postos de bacalhau. Verdade? É, postos de bacalhau. Ainda chegamos aqui, eram umas 11 horas. Mas tá muito cheio. A gente não conseguiu se movimentar. Aí nós fomos, almoçamos num restaurante que tinha espaço bastante. Não tinha problema. Ó, agora quando nós terminamos de almoçar, são duas horas da tarde, ó. Já dá pra gente olhar numa boa. Não tem tanta gente assim. Tem pouca pessoa. Então vamos dar uma olhadinha? Aqui que tava aquele... Aquele ó... Bem cheio, né? É. Tava bem... Aqui, fechou. Realmente... Fechar meio dia, realmente. Né? Agora aqui, essas lojas não. Essas lojas não tem bastante coisa aí que dá... Já tem bastante. E tem pouca gente. Pouca gente. Dá pra ver. Dá pra dar uma olhada. É isso. Apesar de ser... De pedir pras pessoas. De tomar cuidado, mas... É. É difícil. As pessoas não... Ó o troco. Vino em rosa. Ó o troco que você controla. Olha Olha que lírio lindo, Zé Olha que bonito esse lírio Quanto é? A árvore da felicidade Essa aqui é a fêmea, né? Olha a fêmea E tem o tostão Olha só que lindinho o tostão Olha a joelhinha de franço Olha aqui, que gracinha Acho lindas elas Samambaia Mini samambaia Ela é a fúria Olha, são tantas coisas tão bonitas Muita coisa linda Olha que lindo as espadas de São Jorge Gente do céu Olha só isso aqui A lança de São Jorge Olha a lança de São Jorge, que bonita Nossa, linda Olha aqui as lanças Também aqui Aqui também mini lanças, olha Ai, é lindo A coroa de Namarquesa Para quem pensa que São Jorge é só aquela espada de São Jorge Não, ó Coroa de Namarquesa Olha que linda E essa daqui que está granona Olha só 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 Linda, linda, linda Essa coroa de Namarquesa E aqui são as lanças de São Jorge Sem estar trançadas Essas aqui não estão trançadas, ó Tá vendo? Essas aqui estão trançadas E essa daqui não está trançada Interessante, ó Muito bonita, gente Olha aí Minis lanças São Jorge Essas aqui não estão trançadas Olha a trançada Olha aqui a poli Essa aqui eu tenho lá em casa A locácia poli Essa aqui que a Deise me deu Tenho lá em casa A minha está com três folhas Cacto amendoim Cacto amendoim Tem vários vasos desses Lá em casa Estapélia Estapélia Cacto estapélia Estrela É o cacto estrela Nossa Olha só O rolo de macaco O rolo de macaco aqui está mais barato Porque naquela outra loja Aqui está 30 Naquela outra loja está 35 Olha só Cada coisinha linda Calatéia 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 É lindo essa flor Essa folha Calatéia Calatéia está vincida Bambu da sorte Olha Olha Bambu da sorte Suculentas Suculentas Estou pensando Como é que eles fazem para conservar elas Em um lugar pequeno E conservar para que elas não morram Para que eles não tenham prejuízo Eu acho incrível Suculenta dura bastante Mas tem algumas plantinhas E elas são sensíveis Elas não apontam tanto assim E isso é bem cuidado Todo dia Uma tensão Tem alguns que precisam tensão Todo dia Né Os colhos Se você deixa de botar água ali No dia ele já Fica todo caidinho Então Tem plantas que você Tem uma possibilidade de ter cuidado Todo dia Que lindo Olha Olha Os carranhos assim Ficam lindos Muito Não é? Porque tem um chocolate Olha Assim Os trancos Não faz o tranco assim E planta elas lá aqui dentro Nossa Muito lindo Tá Vou ver o que está falando A costa maculada Olha só O que eu encontrei A begônia maculada Eu vou levar R$ 49,90 É muito difícil Você encontrá-la Por um preço acessível Sempre é R$ 100 e pouco R$ 50 Então Agora eu vou ter uma Begônia maculada Parabéns Presente do dia dos namorados Pronto Presente do dia dos namorados Presente do dia dos namorados Chegou Acabou Meu problema foi resolvido Não está resolvido nada Quem está comprando sou eu O cartão Está com o meu nome Ah Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.